Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ah, espera, deixa eu adivinhar Kebab de banana? Torta frita de banana? Trouxe uma coisa pra cada um de nós Vamos começar o piquenique assim que o Peixonauta chegar Espero que ele chegue aqui rápido Estou com tanta fome Que poderia comer uma casca de banana Agente Peixonauta da Agência Secreta Ostra Se apresentando para seus deveres no piquenique Bom, agora que todo mundo tá aqui Vamos começar esse piquenique Libera comida, macaco super faminto aqui Uma coisa de cada vez Eu tenho uma surpresa especial deliciosa na minha cesta Hum, bolo de algas com cobertura de conchas crocante? Ah, não Eu vou mostrar Ei, onde está a cesta? Olha, algum de vocês pegou? E por que eu faria isso? Eu quero comer Você viu quem pegou na sua cesta de piquenique? Ela não pode ter sumido assim Se existe um mistério a ser solucionado Agente Pensionauta está no caso Mamãe, onde está a nossa cesta de piquenique? Eu tô com fome Outra cesta faltando? Talvez as cestas de piquenique estejam mesmo desaparecendo Nós temos que encontrá-las Vou procurar pistas nessa área Vocês dois, espalhem-se Isso é comida? Essa é uma pop que a agência secreta ostra mandou Dentro dela estão as pistas que vão ajudar no nosso caso Este caso deve ser sobre as cestas de piquenique desaparecidas Você também pode ajudar É só fazer o ritmo junto com a gente Agora é nossa vez Vamos fazer de novo Conseguimos! Estas são nossas pistas oficiais, Zico Elas vão nos ajudar a descobrir o que aconteceu com as cestas de piquenique O que será que elas querem dizer? Elas querem dizer que eu tenho que comer Será que uma caixa de suco pegou a cesta de piquenique? Isso não faz sentido Mas isso faz Pegadas de animais E o que tem isso, Peixão Alta? Tem um monte de animais aqui no parque É, mas estas pegadas vão de onde a nossa cesta estava até provavelmente onde ela está agora Não, por que você não disse isso antes? É bom que a comida ainda esteja na cesta E você achou? Não, só mais pegadas Tem alguma coisa estranha nessas pegadas Hum, já sei! É a minha mais nova invenção, o Descobridor de Pegadas Ele vai me dizer que tipo de criatura deixou esse rastro Ai, é um devorador de piquenique cheio de pernas Um devorador de piquenique cheio de pernas? O que é um devorador de piquenique? Você já escutou falar disso? Eu também não Eu não vou parar até encontrar este devorador de piquenique cheio de pernas Que está causando problemas no parque das árvores felizes Opa! Ah! Eu tenho que ir até o laboratório reabastecer meu tanque de bolhas, mas eu já volto Tá bom! E aí, o vovô? Ele sabe sobre o devorador de piquenique cheio de pernas com certeza Desculpa, Marina, mas em todos estes anos como veterinário Nunca ouvi falar de um devorador de piquenique cheio de pernas Mas se tantas cestas de piquenique estão desaparecendo Acho que pode ser mais que só um animal Mas quais animais? Ah! Eu preciso devolver estas galinhas para o dono Eu aqui dirijo Mais que um animal Ah! Ai! Desculpa, agente Chumbo Feliz Eu não te vi Você que é o peixe mais sábio por aqui Talvez possa me ajudar Mas é claro O que acontece? As cestas de piquenique estão desaparecendo E as pistas não fazem sentido O que uma caixa de suco e um pouco de cereal tem a ver com cestas de piquenique desaparecidas? E o meu descobridor de pegadas disse que foi um devorador de piquenique cheio de pernas Mas o que será que isso quer dizer? Ora, você deve pensar no que vai dentro de uma caixa de suco e de um pacote de cereais Mas não o que sai deles Suco vai dentro da caixa de suco e cereal vai dentro do pacote de cereais Suco vai dentro da caixa de suco e cereal vai dentro do pacote de cereais Ai! Eu tenho que desvendar estas pistas Reabastecimento completo Sinal verde e fechou alto Eu preciso de comida O seu avô estava certo, Marina É mesmo mais que um animal Mas eu ainda estou tentando entender o que o agente Xungo Feliz me disse Ele disse que nós devemos pensar do que vai dentro da caixa de suco e do pacote de cereais Pode ser uma charada Você ouviu aquele barulho? Nós também escutamos É hora de entrar em ação Mas um agente secreto deve saber quando ficar longe de barulhos altos e assustadores Espera um minuto Eu conheço esse som Ah! Esse é o som de um animal com uma barriga roncando Ah! Parece mais com muitas barrigas roncando Por que tantos animais estão com fome? Se tem tanta comida na floresta para deixá-los satisfeitos Como nozes e frutas Nozes e frutas É isso que vai dentro da caixa de suco Suco feito de frutas E as nozes vão dentro do pacote de cereais Garoupas galopantes Nós desvendamos as pistas Agora, o que está solucionado podemos comer? Me desculpe, mas são pistas oficiais Tá bom! Eu vou pegar minhas próprias nozes e frutas O caso das cestas de piquenique desaparecidas ainda não está resolvido Sabemos que os animais estão com fome, mas não sabemos porquê Talvez eles estejam cansados de comer nozes e frutas Eu também fico cansado de comer a mesma alga o tempo todo Ei! Onde estão todas as nozes que os esquinos tinham juntado? Será que eles já comeram tudo? Não tem frutas também Vamos pensar Sem alimentos na floresta Animais com fome Cestas de piquenique desaparecidas Um macaco fomido Não tem comida na floresta Por isso os animais estão com fome Então o que eles fazem quando o alimento desaparece? Eles andam pelo parque procurando comida que está... Nas cestas de piquenique Olha, nós temos que ficar atentos a qualquer animal suspeito que pareça estar... Com fome Peixonauta, olha essas pegadas Ai! Um comilão de duas cabeças deixou estas pegadas O que é um comilão de duas cabeças? Sai! Vai embora! Isso, vai embora! Parece a voz do Pedro e do Juca Vamos lá Você também, vem nos seguindo Hã? O que eles estão fazendo? Ei Pedro! Juca! O que vocês estão fazendo com tudo isso? A gente queria bater o recorde mundial da maior pilha de nozes e frutas Porque, de verdade, a floresta está cheia disso tudo E esses animais aqui não deixam a gente em paz Então trouxemos todas as nozes e frutas aqui pra cima Pra elas ficarem em segurança Eu também viraria uma pestinha se vocês levassem embora toda a minha comida Vocês tem que trazer pra baixo toda essa comida e devolver pros animais Eles estavam com tanta fome que começaram a pegar as cestas de piquenique de todo mundo Mas a gente não sabia que era a única comida deles Ah, adeus recorde mundial Eu vou preparar outro piquenique pra gente com alguns sanduíches de banana de três andares e uns bolinhos de alga Hum, isso parece delicioso Podemos encerrar o caso das cestas de piquenique desaparecidas Conseguimos bom trabalho pessoal e outro mistério desfeitado Juntos somos os animais Outra foto! Vamos abrir! Agora é a nossa vez! Vamos fazer de novo! Conseguimos! É uma lembrança de agradecimento da Agência Secreta Ostra por mais um caso bem solucionado! Olha só, sorvete de lulas! Quer saber? Pensando bem, acho que estou bem cheio! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!